Essa é uma questão interessante, mas as pessoas que optam pela criogenia, eu ouvi, eu conversei com uma pessoa que optou por isso, inclusive, e eu achei o argumento bem interessante. Você optar, você faria isso ou não? Eu acho que sim, porque assim, eu vou morrer de qualquer jeito. Eu vou ser empalhado. E deixar aqui no cenário, daí a próxima pessoa que continuar vai estar tudo ali pra sempre, assim, na excelente ideia. Então, mas assim, morrer eu vou de qualquer jeito. Certo. Se eu puder congelar meu corpo, pra quem sabe um dia a ciência avançar o suficiente pra descongelar meu corpo e eu ser revivido... Por que não? Tipo, eu vou estar morto de qualquer jeito, sabe? É.